Que história é essa de que o Atlético Mineiro vai ganhar um presentão de Rubens Menin? Falaram em um grande reforço, falaram em alguma coisa relacionada ao estádio, tudo porque recentemente o Atlético Mineiro bateu os 100 mil sócios torcedores. Tô gravando esse vídeo e já eram mais de 105 mil sócios torcedores. Muitos especularam nas redes sociais de que assim que o Atlético batesse os 100 mil sócios torcedores, o Rubens Menin, o patrocinador do clube, faria um grande presente. Fui checar essa história com o Rafael Menin, que é filho do Rubens Menin, participação ativa no dia a dia do clube, peça fundamental nas coisas do Galo. E o Rafael me assegurou que não existe absolutamente promessa nenhuma, muito menos presente. O foco total do Atlético Mineiro nesse momento é conquistar o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Qualquer especulação sobre reforço, sobre contratação, existe a preocupação de que isso possa gerar um estresse, um ruído, qualquer coisa ruim dentro do elenco, então o Galo não fala sobre esse tema. Fechado? Se curtiu o vídeo não esquece de deixar like, de me seguir, compartilhar aquela coisa toda. Abraço, tchau!